Apareceu na TV. Agora está aí a outra. A nossa é a minha vez. 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 A gente agora vai pedir três peças. 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 E Obama vai pedir dois peças. E isso é que éING. A gente agora vai pedir á autorrele. Se a gente já está a criança. De really? E a gente já está aqui velho. E esse o quê? É, é com oi, é armadilégase. aberto, e não somos perfeitos, mas tentamos, lutamos, trabalhamos dia a dia para fazer isso, e eu agradeço muitíssimo a Raícia de Direção por esses intercâmbios culturais, a cultura e o folclore nos unem aos povos, nos dá a conhecer, e conseguimos enriquecer nossas vidas, conhecendo outras pessoas de outros lugares e com outras costumbres e com outras raíces culturais. Aqui todo o mundo sai aprendendo, em quanto ao turismo e em quanto, fundamentalmente, a cultura. Os povos, aun sendo de diferentes países, porque este é um setamento folclore internacional, pois temos a suerte e o honor de recibir a um grupo de Portugal, de Portugal, que é o que se chama Gastro Marino, e sendo Portugal um país, como eu digo, que nos pertence a España, pois é outro país, totalmente distinto, aunque estamos dentro de lo que é a Península Ibérica, mas, como é lógico, em lengua, em costumbres, em economia, em todo, somos totalmente distinto, mas sempre há algo em comum, e o que temos em comum, eu acho que é a cultura, o amor a esta cultura, o folclore, a cultura. Eu acho que é um setamento. A Ahorino organiza, hoje, a Asociación de Reis e Reis de Verecentes, organiza este setamento, um setamento que vem praticamente a cerrar todas as atividades culturales do verano. Hemos tenido a Zazuela, temos tenido também o Jazz, o Convistos de Jazz durante o mês de julio, temos tenido o Teatro Avia Libre, temos tenido a Compañía de Madrid, uma companhia, uma companhia. Nós temos que organizar estes eventos, e é a vossa responsabilidade, mas também nós compartilhamos, e nós também temos uma importante responsabilidade que todo salga bem, e por isso, na medida do possível, este Ayuntamento, a Asociación de Cultura e a Fundación Social e Vida Mental de la Cantera também colaboram na realização de todas as atividades que se organizam neste setamento. O Reis e Reis de Verecentes para nós é muito importante, pois são uns componentes com muita experiência no folclore. Hão trabalhado muito e investigado muito o folclore, e as raízes do folclore, e não somente da Labrín, em investimentos e demais, mas também da Polícia de Madagascar e da toda a Tierra e da toda esta comunidade como é Andalucía, tão rica, tão rural e tão significante. Bem, pois, não sei que dizer mais a Labrín. A Labrín, como já disse antes, temos um clima, imagino que para o lado, é um clima, bastante duro, bastante duro, bastante duro. Mas isso é verdade, isso é um clima, em agosto, isso é terrível. Mas é um clima, como vocês têm um clima maravilhoso, mas também duro, no invierno. A Labrín, na zona da vega, na zona da vega pegada ao rio Guadalhorce, aí se cultivava até hace muito poucos anos a caña de azúcar. A caña de azúcar requer um clima subtropical, como em Cuba e como em muitos países, o trópico é quase, quase, quase uma zona temperada, mas também muito úmida e com um clima americano. A caña de azúcar não pode aceitar e aguentar temperaturas muito baixas, nem nem execiabilidade. Por isso, a caña de azúcar não se pode cultivar no interior da Penínsa do Rio Grande, porque nós falamos de Sevilla, de Jaén, de Córdoba, da Veja da Antequera. É uma zona privilegiada que estamos. Aqui se cultiva o kiwi, o mango, a caña de azúcar, a chimole, é esse tipo de produtos, aparte, basicamente, o limão, a naranja. Mas vou aceitar o que é o clima subtropical, porque é aceitar as posibilidades e o potencial. Já não se cultiva a caña de azúcar porque já não é azucarera. Málaga tinha uma azucarera. Depois, quando desapareceu a azucarera de Málaga, se levou a caña de azúcar a Montril. Quando desapareceu a azucarera de Montril, nos vamos a Muñecar. E já, praticamente, já não há azucarera. Se compra a azucarera de Cuba e países deste tipo. E, bom, aí está. É uma pena que temos essas tierras que são perfectamente aceitáveis para este tipo de produtos. É um clima, em verão, um pouco duro. Quando o vento, digamos que se chama terrar aqui, entra do interior hacia o que é a costa. E, quando entra o levante, faz mais fresco, mas também sudamos muito porque há imedade. Al final estamos sudando de uma maneira ou de outra. Mas o terrar é muito duro. É quando se alcança as temperaturas mais altas. Normalmente aqui, quando isso chegamos aos 40, quando entra, mas no interior, não se pode ver. 52, 48, 49 e temperaturas desse tipo. Sin embargo, muita gente pensa que, a lo mejor Málaga, a zona onde vivimos, por o sur, porque não é pouco, é certo. Llevamos cinco meses de llover. Pode parecer que isto é um desierto. E se vende no avião pode sorprender. Há muitos árvores, há muita habitación, e há muitos cultos. Isso sorprende a muita gente. E a Abril de la Torre, eu acho que é um paraíso. É um paraíso com sustentação geográfica, com sua gente, fundamentalmente. E dentro dessa gente tan aberta e de tantas que vemos aqui, e de tantas nacionalidades, aqui na Abril há 70 nacionalidades. Há muitos ingleses também. E aqui, lógicamente, o que predomina é que somos bastante abertos, e somos muito andaluces. Nos sentimos tremendamente andaluces, tremendamente malagueños. E hoje os reiniciós de Vicente vêm com uma roupa, que vêm de cañão. Falta já, o cenaché. O que é que é que é que é que não o vá ver? Porque não pode estar no sentido. Por isso se lhe digo. Pois é que não podemos estar no sentido. mas, por todo, o mandarei Paulo-Matele, me vai ir a facilitar, porque é que é uma oportunidade. Já é que é que é uma oportunidade. Bem, paraíso dar a minha vida, especialmente a... ao rancho folclórico, a Ciñal, de Castro Marín, de Portugal, que está aqui. ou seja, a... por estar aqui com nós, por venir a Aulín de la Torre, por este encontro que vais ter com os três grupos, praticamente os vais encontrar aqui esta noite, e vais poder desfrutar de Aulín e de sua gente. E também tenho que agradecer a presença aqui, porque será como vocês têm como relacionamento de irmãos, de irmãos que vêm aqui, depois de vir aqui, esses intercâmbios que são os que fazem enriquecer a Aulín de Asturias. Asturias é maravilha, Asturias é verde, verde, muito verde, muito verde. É um verde distinto desde... E aqui o que temos é a luz de Málaga. A costa de Málaga é inigualável, é inigualável. Por isso saem tão bons pintores de Málaga, porque tem uma luz que não tem como uma voracidade do mundo. Eu parei que o cielo que tem Málaga, em todas as instalações do ano, é incrível. E nada mais, vamos a dar a palavra a Virginia, que é a responsável, que é a dona do país, que me dê o texto. Para que os dê umas palavras e ato seguido para que os vayáis á igreja e podáis fazer uma ofrenda e que cai todo dentro da Aulín de Asturias, porque a Aulín de Asturias e Aulín de Asturias é impossível. Então, vamos a fechar as ofrendas, vamos, os intercâmbios. Aqui, que nós, a Aulín de Asturias, tem umas torres que representam a Aulín de Asturias, que estão fechadas por meninos discapacitados. Esse é o mérito dessa torre. E também os lotes de livros para que conozcáis, com a Aulín, sua história e tudo o que se publicou. Porque, na verdade, eles estão fazendo um trabalho de publicação de nossa história da Aulín bastante considerável. Durante a Guerra Civil, os arquivos desaparecieron e a história que estamos escrevendo agora com os investigadores que o Ayuntamiento da Conferência da Cultura está apoiando para que essa história, que pode que se borne se pierden as pessoas da edade que, lógicamente, não podem transmitir o que era Aulín. E como se vive de Aulín? Pois, se está, praticamente, escrevendo, llevamos 13 anos, escrevendo livros e investigando sobre a história da Aulín em diferentes campos da história da España. E, creerme, anoche vimos a apresentação de um livro sobre a história da parroquia construída na Igrecia sobre uma antigo amestrita e, bom, um pouco a história da parroquia com muitas fotos e com muita documentação que eu acho que é insuficiência e colabora e contribui com a história com a história que temos. São quase, muito mais de 0 anos aqui do Marroquia e isso, também ajuda nos agutadores de nossa história Então, eu vou passar a palavra a Virginia e ao proceder de fazer o ensinar o intercântio. Obrigado, Joaquim. Boa tarde a todos e bem-vindo a nosso povo. Um vergel, como bem disse Joaquim, e seu nome é o Jardim de Aga. Já os habéis visto um pouco, porque, na verdade, levam um pouco de rato por aqui. Mas, a ver se agora, com o passeio que vamos dar até a Igreja, podes ver um pouco, algo máis. Bom, pois, eu quero dizer que, por nosso amor ao folclore, pois, levamos trabalhando, pois, quase, quase o ano preparando este encontro. E, e, hemos conseguido traer a grupos de muita experiência no folclore, como, por exemplo, é a Arupación Folclórica de Nix, de Asturias, que leva, já por 16 anos, realizando atividades culturales e folclóricas em seu conceito e fora de ele. E o Rancho Folclórico de Asignal, de Caso Marín, de Portugal, que conmemora seus 20 anos, creo, agora. Já sabéis que o que está moi inverso no folclore, pois, é algo que une a muchísimos dos povos, e é algo que hemos podido comprobar cada vez que saímos de aquí, aquí, de outras regiones, fora de España, todos nos estados na Europa, que hemos tenido a sorte de assistir, e aí te dás cuenta que o folclore non necessita idiomas, simplemente o cante, o baile, a gente, já que se encuentre unidos unidos uns con outros. A música e o baile, já digo, é suficiente. O folclore, ademais, é un bien que demos todos, de conservar, investigar, e intentando recuperar, todo o que é aí por aí olvidado, que non temos sempre, todo o que queremos e o que podemos é, nada, o que temos é o mínimo, prácticamente, de tantas cosas como están por aí, que nos han rescatado aún. E, nada, o que temos que intentar, tanto nós, o Grupo Raíces, como os demais, é continuar investigando e intentando que as tradiciones e as costumbres continuen vivas e, nada, que non se perda. Así que estamos moi contentos de poder recibiros a todos en esta quinta muestra de folclore. E, nada, daros la bienvenida, en mi nombre propio, mesmo que eu volvo delante, para que sois antes, e o de meus companeros. Así que, nada, que espero que la cortita estancia que hai, estar aquí con nosotros, para disfrutéis. E, nada, benvenido de novo, e moitas gracias. Aplausos Aplausos Porque, la verdad, é que non somente hacéis isto que estáis hoxe, haciendo, é que hacéis moitas máis cosas a lo largo del ano. Hemos oportunidades. Pero, bueno, siento, de verdad, que non vou poder estar, pero oi, vai estar acompanhado. E Marina se me encarga, e isto non sei dir unha palabra, en lo que é já, en la gala, en lo que é certamen, en el encuentro. A mi me gusta llamarlo certamen, porque é un certamen internacional. Porque, en el plan que está España, isto já son autonomías, autonomías, nacionalidades, aquí, Portugal, é certamen un país que, somos de la Unión Europea, pero é un país totalmente distinto. E, entón, pues, Marina esta noche vai facer, digamos, a intervención, en representación, e de toda a corporación. Deciros, para que sepáis, este ayuntamiento tiene 21 concejales, la mesa, el salón de pleno, el pequeno parlamento que tenemos, é este día. Aquí tenemos los plenos todos los meses, y aquí es donde nos peleamos, y donde, en teoría, trabajamos para que después el municipio vaya, lo que pasa es que las competencias del pleno son unas, las competencias de la Junta de Gobierno son otras, el gobierno, el gobierno, lo formamos, el 13 concejales del Partido Popular, el 13 concejales, el Partido Socialista está con 5 concejales, y en mi izquierda con 3. Quiere decir que ellos conforman la oposición. Y tenemos Junta de Gobierno toda la semana, y de esa Junta de Gobierno, es lo que mantiene la ciudad, pues, con 80, 90 asuntos expedientes que se aprueban cada semana, entre distintas índoles, de aprobación de nuevos presupuestos, de instituciones de obras, porque la verdad es que a Orin, si hubierais venido a Orin hace 14 años, no había ninguna parada de autobús, eso es lo que yo quiero decir, nunca fue así tan bonito, pero el encanto está en el barrio unido, la parte antigua, la parte alrededor de la iglesia, el sitio que os va a luchar, donde el origen es árbol, aunque por el que pasa a todo el mundo, por el que pasa a todo el mundo, por lo que pasa a todo, no debo nada, aquí nos quedó un ar, pero bueno, yo creo que nos tenemos que solicitar todos los audios, por el sitio que tenemos, pero, con los brazos abiertos, que disfrutéis el tiempo que estéis aquí, y nada, y a raíz de horizonte, pues, muchas gracias el nombre de la corporación por lo que hace, lo que hace durante el día de hoy, y todo el año que iremos formándolo, y las otras cosas que hacéis, para enriquecer la cultura de los índices, vamos a empezar a acercar los intercambios, porque hay que salir para los índices. Vamos a llamar primero a la animación folclórica, digamos, donista, tuya, para hacer... Aplausos. 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 Obrigado. E agora, a nossos queridos amigos de Portugal, vamos fazer entrega também da torre. E agora, a minha irmã, a minha irmã. 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 Amém. Amém. Amém.